Maravilha, maravilha, boa noite minha gente Vou estar passando para vocês aqui os glúves aqui da página 19 A galera está treinando aí E a gente manda bronca, maravilha Então eu vou pegar do 1 até o 12 Para a gente estar mandando bronca nesse treino aí Queria estar mostrando o bumbum aqui, mas não foi possível Então aí vocês fiquem atentos ao som aí do bumbum Outro detalhe importantíssimo aqui É a gente observar Colcheias, semicolcheias, semínimas Os tempos ali que vão ser tocados na música Em cada groove, quer dizer, desculpa Estou acostumado com a parte harmônica musical Que a gente confunde ali Mas então fiquem ligados Aonde é Depois eu vou mostrar aí para vocês também A fotinha ali Dos exercícios que eu estou usando Mas fiquem atentos a isso Ao colcheia Semínima, colcheia e semicolcheia Maravilha? Então vamos lá, começando com o 1 ali Eu vou parando, vou pausando Para vocês Saberem onde eu estou Maravilha? Então vamos lá Primeiro groove ali Beleza? Vamos para o 2 agora Então Observe que o groove 1 A gente fez em colcheias o chimbal, né? E o groove 2 a gente está fazendo ele em semino Ó Esse é um treino muito bom Sair da colcheia e ir para ser mínima, né? Ou também para semicolcheia também Quando for o caso, né? Aqui nós não teremos chimbal em semicolcheia Vai ter alguns detalhezinhos ali em alguns momentos Mas juntando com o bumbo, com o caixa Mas diretamente o chimbal Né? Em semicolcheia nós não teremos Beleza? Então vamos para o groove 3 Também está em semínima Maravilha? Groove 4 Também o chimbal está em semínima Beleza? Groove 7 Agora a gente vai começar a usar ali um bumbo Que vai estar em semicolcheia Então ó Esse bumbo ele entra em semicolcheia Então a gente tem que ficar bem atento a ele O chimbal volta aqui para a colcheia Maravilha? Então vamos lá Guitarra Groove 8 A gente já começa ali no primeiro tempo com o bumbo em semicolcheia Maravilha? Maravilha? Então vamos lá hein Maravilha? Groove 9 Aqui pulou também gente Era do 4 Era para o 5 Mas foi para o 7 Mas vamos seguir a numeração que está ali Então Groove 9 Também ali Vai acontecer isso Esse começo Em semicolcheia Ali o bumbo E depois no finalzinho tem de novo Então vamos lá hein Descobri que eu acho que eu mudei um pouquinho aqui Vou fazer de novo Esse 9 aqui Vou começar de novo Para a gente ficar com ele bem organizadinho Tá? Coloquei um bumbo ali Que tantinho de vez em quando Tudo bem Vamos de novo o 9 então Para ficar redondo nesse detalhe aí Maravilha! Agora foi O 10 agora Também vai começar com o bumbo ali Em semicolcheia Na verdade agora todos aqui Para frente Vão ser dessa forma O que vai alternar ali Vai entrar mais caixas né Agora vai entrar também O bumbo vai continuar igual Vai entrar mais uma caixa ali Além das que já tinha Beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza! Bora pro onze! E aí nós vamos colocar... Aqui agora nós vamos entrar com mais um bumbo. No tempo dois ali, ó. A gente vai entrar com mais um bumba agora então. Maravilha? Vamos lá. Groove onze. De novo. Três, quatro. Três, quatro. Beleza? Beleza? Beleza. Tava só conferindo ali pra ver se tava certinho. Maravilha. Vamos pro doze então, pra gente finalizar. A gente vai acrescentar agora mais um bumbo. Lembra que a gente já feita aqui agora? A gente vai acrescentar mais um bumbo lá no final, em semicolcheio. Maravilha? Lá no finalzinho do tempo. Então vamos lá. brains, mano, beleza. Tava-pour, Tava-pour, 20... Um. всё... Um. 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 Show de bola Bons estudos Vamos detonar Quebra tudo aí Vamos estudar, vamos treinar Vamos ler partitura também Isso é muito importante para a parte do estudo Deixa eu mostrar aqui para vocês Como eu havia falado Porque talvez você não tenha Esse material Vamos ver se dá para você ver Deixa eu aproximar mais aqui Depois você faz um print E imprime Maravilha Aproximar mais um pouquinho Show Isso aí minha gente Bons estudos Que Deus abençoe Aproximar mais um pouquinho Que Deus abençoe Aproximar mais um pouquinho Aproximar mais um pouquinho Obrigado.